Música Entende agora, entende Por que que nós não podíamos ter um casamento de verdade? O belardo, o belardo filho do... Ele, não, nunca, ele não pode saber, nunca, nunca, ele, ele odeia o Chino, adora o Henrique, Ele, não pode saber, nunca, nunca, mas aqui, no passeio, aqui não é mais público, Este é nosso, a cidade inteira é nossa, o mundo é bom. Música Esta é Esther, minha mãe, a mulher que eu amo, a mulher que deu sentido à minha vida, E que vai me fazer muito feliz. Música Música Por favor, o Eugênio. É aquele ali, é... Europa? Sim, mas uma mensagem do Inácio, o vapor vai partir, mas ainda há tempo de entregar, sim, eu passo na casa dela no caminho, eu tenho que passar. Desculpe-me, doutor... Xavier Xavier, eu agradeço pelo Inácio e por ela, deseje-me boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. É, espero que dê tempo. Aliás, nem sei onde ela mora. Nem mesmo sei quem é ela. Se chegar alguma novidade, eu mando avisar sem falta. E a cabeça sempre. Muito obrigada. Até logo. Até logo. Até logo. Música Entregue essa carta a Esther, por favor, Violeta. E os meus votos dêem muita felicidade pra ela e pro Inácio. O que é isso? Inácio mandou uma carta. Eugênio trouxe. Minha querida, acontecimentos totalmente inesperados agiram contra nós. Minha mãe faleceu e neste momento não posso fugir das minhas obrigações familiares. O que foi, Esther? Diga alguma coisa, Esther. Infelizmente, preciso me casar com outra mulher e nunca mais voltaremos a nos ver. Inácio.